Sobre ferramentas, aqui eu botei algumas ferramentas grátis, o exponencial concurso deixa você fazer 100 questões por dia, o que concurso deixa você fazer 10, tech concurso apenas consulta, aprova concurso 3 por dia, questão é ilimitado, casa das questões é ilimitado, questão certa é ilimitado, simulado para concurso 15 por dia, tudo grátis e ilimitado, e o gabarite eu acho que é ilimitado também. Muitos deles só não tem algumas ferramentas importantes que a gente já vai falar agora, ok? Os prêmios tem o Gran Questões, que é excelente, estratégia questões, o que concurso, que é o que a maioria usa, e eu vou falar sobre ele já já, o tech concursos, aprova concursos, questão certa, e o superprovas ele é meio antigão assim, não tem comentário, mas também é prêmio aí, tá aí, ele tem um banco de questões muito grande, mas não tem os comentários, prêmio é porque você paga por eles, né? Mas o que é importante aqui? Bom, ter bons filtros, o que que é isso? Você tem um, ou por palavra-chave, de repente você sabe uma questão, um pedacinho dela e quer pesquisar, você coloca aqui, acha a questão, por disciplina e direito, porque eu quero fazer questões só de direito administrativo, você faz, por assunto, ah, dentro do direito administrativo, sei lá, servidor público, e tá lá, por determinada lei, por uma banca, só fazer, por uma banca, isso é importante, por um ano, pra pegar concursos mais recentes, instituição, cargo, nível médio, superior, dificuldade, fácil, difícil, esse tipo de filtro, esse tipo de filtro, esse aqui é do que é concursos, e tem outros, bom, não tô querendo aqui fazer propaganda do que é concurso, tem outros, outros excelentes, outras excelentes ferramentas, mas tem que ter o mínimo de filtro possível, tá, ok? A ferramenta. Tem que ter, alguns deles, tem questões comentadas que eu acho excelente, porque você tem uma dúvida ali, já pega um comentário direto do professor, e às vezes em vídeo, então isso aqui, o TecConcurso, eu acho que tem isso, o Ney vai poder confirmar, o Estratégia tá fazendo, o Grant tá fazendo, estão todos, o Grant Questões tem, estão todos caminhando pra este ponto, que é a questão em vídeo, também os comentários dos colegas, uma ferramenta que tenha muito comentário de pessoas que fizeram, porque o professor, às vezes, ele não entende ali a malícia da pessoa que tá estudando, é o mal do conhecimento, mas o cara ali que sofreu, ele vai ter mais facilidade de explicar. E outra sugestão que eu vou dar pra você, lembra que eu disse que quanto mais o seu cérebro trabalhar, melhor, você vai gravar e vai mandar pra memória de longo prazo? Comentar essas questões, você fazer o comentário é uma forma de estudar. Então você tá resolvendo uma questão lá, e resolve escrever uma explicação, você vai tá mandando essa informação, por quê? Pra escrever essa resposta, você tem que tá com aquele conteúdo muito bem na sua mente, uma coisa muito clara. Então é importante você, é uma sugestão que eu dou também, de repente pra Carla, que tá com dificuldade, começa a comentar algumas questões, de repente não todas, mas começa a comentar e vê se não vai aprofundar o seu conhecimento. E também é interessante ter, vamos supor, essa aqui foi uma questão que eu fiz, e você vê a maioria das pessoas acertaram, então eu sei que é uma questão relativamente fácil. Então se eu errasse ela, eu saberia, nossa, tô mal. E ainda mostra qual letra a maioria marcou que também é interessante. E também uma estatística sua, que claro, eu não tô usando o que é concurso, eu só simulei uma estatística interessante aqui dos últimos, de como você tá indo, depois consegue estatística por disciplina, e é importante. Mas resumindo, eu vou voltar lá no slide, o que é importante a ferramenta ter? Comentário, divisão por assunto, bancas e cargos e bons relatórios de desempenho, ok? É isso que, e bons filtros, ter bons filtros é muito, muito, muito importante, ok?